Posso ler para ti? Can I read to you? Ora, chegámos ao episódio número 157 destas nossas leituras poéticas. Estamos na reta final para terminar a primeira série de episódios. Ora, o poema que vos trago hoje intitula-se Apresentei-me um banho de imersão. Este poema está incluído numa das coletâneas que tenho vindo a reunir que se intitula Poesias Mundanas. Ora passo a leitura do poema. Apresentei-me um banho de imersão. Encho de água a banheira com salvo e alfazema. A agajorra da torneira. O corpo emerge. Que doce sensação. A mente relaxa. Momento de oração. Fecho os olhos. Observe a respiração. Ouça o som da água. Aumento a vibração. Mergulho a cabeça. À tona volto a subir. As gotas percorrem o meu corpo. Estou a sentir. Tenho velas acesas. Está criado o ambiente. Este é o momento. A atmosfera. Está quente. Ora este foi o poema de hoje. É um poema bem disposto. É um banho de imersão. Que sabe tão bem. Para relaxar. Para termos conversas interiores. Ou até para partilhar. Espero que tenham gostado. Para todos aqueles que ainda não me conhecem. O meu nome é Leonor Costa. Sou autora e mentora do blog Poemas da Nuno. Se gostaram deste episódio. Ou dos outros que tenho vindo a partilhar. Podem sempre subscrever o canal. Partilhar este vídeo. Deixar um comentário. Ou um like. Ou até um crescãozinho. Ora na versão portuguesa. Termino o nosso episódio por aqui. Segue-se a versão em inglês. Para todos os que terminam por aqui. Até amanhã. Este foi mais um episódio de Posso ler para ti. E até amanhã. Can I read to you? Posso ler para ti? We are at the episode 157 of our poetic readings. We are at the final countdown of this first series of programs. At the number 160 I'm going to finish for now these episodes. The poem I'm going to read today is entitled I give myself an immersion bath. This poem is included in one of the compilations I've been creating that is entitled Worldly Poetry. Now I'm going to read the poem. I give myself an immersion bath Fill the bathtub with water With salt and lavender Water gushes from the tap The body What a sweet feeling The mind relaxes Moment of prayer Close my eyes I wash the breath I hear the sound of water Increased vibration Head diving Surfacing again The drops run through my body I feel hate I have candles burning The environment is created This is the moment The atmosphere is warm This is a joyful moment of an immersion bath It's a moment that we can have an inner dialogue or we can share the bath with someone I hope you like it For those who don't know me yet My name is Leonor Costa I'm the author mentor of Nono Poems in Portuguese Poemas da Nono If you like this video or this kind of videos you could subscribe my channel leave a comment share it or like it or love it This was our program of today I will come back tomorrow with one more program of Can I read to you See you tomorrow Bye bye I'll see you tomorrow 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 Obrigado.